Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Olha a arquibancada do Maracanã em festa! Como sempre, um lindo espetáculo! O árbitro apita e começa a partida! Lá vem ele pela direita! Passou muito bem pelo alto! Cortou com a pontinha da chuteira! Wesley tira a bola da defesa de qualquer jeito! Gerson! Jogou! Salve o goleiro! O goleiro é difícil! Defendeu! O homem é uma parede! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha! Era uma bola bem difícil! Defesaça! E ele chegou ali para tomar conta, hein? De Arrascaeta! De Arrascaeta! De Arrascaeta! Alexandro! Gerson! Chegou no carrinho! Arriscou! Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu! Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse! Só se o goleiro ajudasse! Não está valendo mais nada! O Bandeirinha marcou o impedimento! Mandou um balão lá para frente! Gabriel tenta o lançamento! Ele tem uma ótima oportunidade! Gabriel! Gol! Eu sei! Meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro! O mais difícil ainda para eles é eu ser goleiro deles! Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda! Muito menos eu! Caminho aberto! 1 a 0! Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol! Assim é fácil ser comentarista! Vamos ver lá dentro como é que eles fazem! Gerson! Agora é a vez de Gabriel! Bola em abatida! Opa! Que beleza! Ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa! Chegou junto e conseguiu roubar a bola! Agora é a vez de Gabriel! Vem o passe! Vem a batida! Gol! Torqueiro aberto! Está saindo um gol de trás do outro! Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol! Bom jogador é esse! Está marcado, está acercado e consegue achar uma brecha para fazer isso! Agora são dois de um lado e nada do outro! Tem mais é de continuar em cima! Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol! Se mudar de atitude agora, sem não! Gabriel! Vai chegando na área! Tem que ficar fechado só com calma! Gerson! Gerson! Vem vir aí com muita novidade. E já estamos por Rê. Fez o lançamento pra frente. A posição é boa. Enganou a defesa. A posição é muito boa. A batida. Pra fora, mas foi por ponto. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio pra poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Tá lá, Patrick. Goleço! Gol! Um lindo gol! Que finalização maravilhosa! Esse aí o melhor goleiro, hein? Eu, minha mãe, o goleiro, toda a torcida, todo mundo esperava uma bomba. Aí vem o cara e toca por cobertura. O que mais é que bater, pá. A diferença agora é só um gol. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Valência. Abriu ali pela direita. Bola enfiada entre a marcação. Borré cruza. Ele chega pra fazer o corte. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. Driblou. Boa jogada. Tá protegendo bem a bola. Na subida, o ataque. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Meteu o bico nela, o goleiro. Tomou a bola na hora certa. Só faltam cinco minutos agora. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Meteu ali pela direita. Borré. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. E essa vitóriazinha apertada aí, hein? Meu Deus. Mas o importante é ganhar. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. O futebol, meu Deus. Como a vida é simples. A gente que adora complicar. Quem jogou mais bola, ganhou. Ponto final. Pronto. Falei. Amigo ligado no futebol, estamos encerrando mais uma transmissão esta tarde aqui com a presença do meu amigo Mauro Betting. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto